Música Ato de consagração da Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Esta oração foi feita pelo Papa Francisco. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com fé e com confiança que Nossa Senhora, que o Coração de Maria termine com esta guerra e com o sofrimento de tantas pessoas. Oremos. Porque sempre nos guiais para Jesus, que é o Príncipe da Paz. Mas perdemos o caminho da paz. Esquecemos a lição das tragédias do século passado. O sacrifício de milhões de mortos nas guerras mundiais. Descuidamos dos compromissos assumidos como a comunidade das nações e estamos a atraiçoar os sonhos de paz dos povos e as esperanças dos jovens. Adoecemos de ganância, fechamos-nos em interesses nacionalistas, deixamos-nos ressequir pela indiferença e paralisar pelo egoísmo. Preferimos ignorar Deus e conviver com as nossas falsidades, alimentar a agressividade e suprir vidas e acumular armas. Esquecemos que somos guardiões do nosso próximo e da nossa própria casa em comum. Dilaceramos com a guerra ao jardim da terra. Ferimos com o pecado o coração do nosso Pai, que nos quer, como irmãos e irmãs. Tomamos-nos indiferentes a todos e a tudo, exceto a nós mesmos. E com vergonha dizemos, perdoai-nos, Senhor. Na miséria do pecado, das nossas fadigas e fragilidades, no mistério de inquietade do mal e da guerra, vós, Mãe Santa, lembrai-vos que Deus não nos abandona, mas continua ao olhar-nos com amor, desejoso de nos perdoar e levantar novamente. Foi Ele que vos deu a nós e colocou no vosso imaculado coração um refúgio para a igreja e para toda a humanidade. Por bondade divina, estáis conoscos e conduze-nos com ternura, mesmo nos transes mais apertados da história. Por isso recorremos a vós e batemos a porta do vosso coração sagrado. Nós, os vossos queridos filhos e filhas, que não vos canseis de visitar em todo o tempo e convidar à conversão. Nesta hora escura, vim de socorrer-nos e consolar-nos. Repete a cada um de nós. Não estou porventura aqui? Eu que sou a tua mãe? Vós, bem sabeis como desfazer os emaranhados do nosso coração e desatar os nós do nosso tempo. Repomos a nossa confiança em vós e temos a certeza de que vós, especialmente no momento da prova, não desprezais as nossas súplicas e vinde em nosso auxílio. Assim fizestes encanada a Galiléia, quando apressastes a hora da intervenção de Jesus, introduzistes no mundo seu primeiro sinal. Quando a festa se mudara em tristeza, diz ele, não tem vinho. Ó mãe, repete-o mais uma vez a Deus, porque hoje esgotamos o vinho da esperança. Desvaneceu-se a alegria, diluiu-se a fraternidade, perdeu-se a humanidade. Maltratamos a paz e tornamos-nos capazes de toda violência e destruição e temos necessidade urgente da vossa intervenção materna. Por isso acolhei, ó mãe, esta nossa súplica. Vós, estrela do mar, não nos deixeis naufragar na tempestade da guerra. Vós, arca da aliança, inspirai projetos e caminhos de reconciliação. Vós, terra do céu, trazei de volta ao mundo a concórdia de Deus. Apagai o ódio, acalmai a vingança, ensinai-nos o perdão. Libertai-nos da guerra e preservai o mundo da ameaça nuclear. Rainha do Santo Rosário, despertai em nós a necessidade de rezar e amar. Rainha da família humana, mostrai aos povos o caminho da fraternidade. Rainha da paz, alcançai a paz do mundo. O vosso pranto, ó mãe, que comova os nossos corações endurecidos. As lágrimas que por nós derramastes façam florescer este vale que é o nosso ódio, que secou. E enquanto o rumor das armas não se cala, que a vossa oração nos predisponha para a paz. As vossas mãos maternas acariciem todos os que fogem, os que sofrem. Sobre o peso das bombas, o vosso braço materno console quantos são obrigados a deixar as suas casas e o seu país. E que o vosso doloroso coração nos mova a compaixão e estimule a abrir as portas e cuidar da humanidade ferida e descartada. Santa Mãe de Deus, enquanto estavas ao pé da Santa Cruz de Jesus, ao ver o discípulo junto de vós disse-vos, Eis o teu filho. Assim vos confiou cada um de nós. E depois disse ao discípulo a cada um de nós, Eis aí a tua mãe. Mãe, agora queremos acolher-vos na nossa vida e na nossa história. Nesta hora a humanidade exausta e transformada está aos pés da cruz convosco. E tem necessidade de se confiar a vós, de se consagrar a Cristo pelo vosso intermédio. O povo ucraniano e o povo russo, que vos veneram com amor, recorrem a vós. Enquanto o vosso coração palpita por eles e por todos os povos ceifados pela guerra, a fome, a injustiça e a miséria. Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa solenemente, confiamos e consagramos ao vosso imaculado coração, nós mesmos. A igreja e a humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei este nosso ato que realizamos com confiança e amor. Fazei que cesse a guerra. Providenciai ao mundo a paz. O sim que brotou do vosso coração e abriu as portas da história ao príncipe da paz. Confiamos que mais uma vez por meio do vosso coração virá a paz. Assim a vós consagramos o futuro da família humana inteira, as necessidades e anseios dos povos, as angústias e as esperanças do mundo. Por vosso intermédio derramaste sobre a terra a misericórdia divina e o doce palpitar da paz. E volte a marcar as nossas jornadas. Mulher do sim, sobre quem desceu o Espírito Santo, trazei de volta o nosso meio à harmonia de Deus. Desenterrai a aridez do nosso coração, vós que sois fonte viva de esperança. Tecestes a humanidade para Jesus. Fazeis de nós artesãos de comunhão. Caminhastes pelas nossas estradas e guiai-nos pelas sendas da paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, se você também deseja a paz do mundo, compartilhe esta oração aos seus entes queridos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto